Bora instalar aí o trocador e esse câmbio da Shimano Deori, né? Vai fazer a desmontagem aqui, ó, retirada do freio. Vamos remover o freio pra gente fazer a instalação aí, ó. O trocadorzinho também sendo removido. Tá aqui, ó, vou guardar junto com as peças dele, né? A gente vai guardar depois pra ele levar aí. E agora a gente vai instalar lá já o trocador. Vamos mandar pra lá. Ó, no lugar. Freio também. No lugar aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Ó, prontinho. Manete posicionado. Já alinhei os dois manetes aqui, tá? A gente vai ter a posição dele, encostei. Agora, trocador de marcha. Eu afasto um pouquinho aqui pra ele não invadir muito o espaço da manopla, tá? Afastar um pouquinho aí. Vamos encostar ele também. Posição. Depois que a gente descer a bike, a gente pode mexer e ajustar de acordo com o gosto do cliente, tá? Mas tá aí. Lembrando, link de trocador, link de perevela, link do cassete, link também das ferramentas que eu tô utilizando, tudo aí embaixo na descrição, nos comentários, tá? Vamos instalar agora o câmbio, pra gente já partir aí o conduíte, tá? Tá aqui, ó. Câmbio na posição. Gancheira já foi alinhada no vídeo anterior, né? Agora a gente vai aí pra... A montagem aí do câmbio com a gancheira alinhada. Encostou, certinho. Tá com a trava aqui aberta. Vou fechar a trava. Esse câmbio aqui a gente vai ter que mexer, né? Ó, vou pegar a ferramentinha aqui pra gente mexer. Ó, soltou aqui. Vamos descer um pouquinho aqui pra gente ajustar. Depois a gente tem folga pra trabalhar com a corrente certa aí. Essa ferramenta me rascou. Tá aí, galera. Vamos só instalar agora o conduíte aqui. Vamos medir o conduíte pra gente montar. Já deixar no jeito. Pra gente fazer aí a instalação da corrente e a regulagem no último vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, tá acompanhando aí a instalação do câmbio e do trocador. Tem o vídeo anterior aqui na descrição pra vocês. Que é o vídeo da instalação aí do cassete. Na parte do cassete aqui. Já fizemos outro vídeo também instalando o pé de vela. Dá uma olhadinha lá depois. Esse vídeo tá sendo separado em... Em quatro, né? Pra gente fazer um vídeo mais completinho aí. Vamos lá. Cabo aqui. Vou passar sempre pro lado contrário, tá? Pra ficar livre essa parte aqui, ó. O conduíte não ficar raspando. Então a gente passa por lá. Vou acompanhar o conduíte aqui de freio. Pra dar um ângulo aberto igualzinho. Deixa eu encaixar aqui. Encaixei aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho. Vai ser aqui. Conduíte cortado. Bora pra instalação aí, ó. Aqui. Fechou. Mais um conduíte. Medir aqui também, ó. Ângulo certinho ali. Esse ângulo pode mudar, tá, pessoal? Vou deixar até um pouquinho maior. Porque a gente vai ter que mexer depois na regulagem do câmbio. Tá? Então pode interferir ali. Talvez eu tenha que trocar depois. Mas eu vou deixar pronto aí. Geralmente na regulagem que eu faço dá certo. Aí, abri esses conduítes aqui também. Pontinha dele. O teflon. Aí, preparei tudo aqui, ó. Vamos atrás de terminal. Terminal de conduíte, de câmbio. Prontou. Para não ter risco aí de estourar o conduíte. Ó. Fechou. Tá lá só os três conduitinhos. Vamos lubrificar, tá? É um cabo que já vem aí com teflon nele. Mas eu sempre utilizo uma graxinha bem leve. Tá? Porque esse teflon aqui também, depois de um tempo, ele começa a sair. Eu não sou muito fã desses cabos da Shimano, né? Não é um cabo barato, mas também não sou fã, não. Porque esse teflonzinho aqui que vem nele, começa a soltar dentro do conduíte e depois começa a travar. Então eu prefiro os cabos de inox tradicional. Padrão SRAM. Passar o cabo aqui, ó. Fez certinho. Perfeito. O conduitinho aqui, ó. Tá? Terminado o conduitinho, tá? Ah, o encaixe do quadro tá meio ruimzinho ali, galera. Encaixou certinho. Agora vamos no último pedaço. Tá aí, ó. Fechou? Tá? Vamos prender esse cabo aqui. Na posição. Solta ali. Ali em quatro. Tem a forma correta de passar aqui, ó. Tá? Eu vou ter que soltar só um pouquinho. Já prendendo na posição. Vou alinhar a roldana aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. A roldana aqui na primeira cog do cassete aqui. Que é onde vai estar a primeira marcha. Ó. Aqui. Depois a gente vai fazer uma regulagem precisa aí. Então agora a gente vai prender o cabo aqui, ó. Passei a mão por lá. Desta forma aqui. Segura. Travou. Mais uma ferramentinha que tem link na bio também pra vocês aí. Na bio e nos comentários. Tá? Vamos cortar aqui o cabo, ó. Vou cortar até um pouquinho maior. Caso eu preciso aumentar, depois eu corto o tamanho certinho e coloco o terminal. Aqui. Nixo. Tá instalado. Câmbio e trocador. Ó. Ó o câmbio funcionando lá. Agora a gente vai fazer a instalação. No próximo vídeo vai ser a instalação aí da corrente. E fazer a regulagem pra gente finalizar. Ah. Vamos colocar a manopla ali também. Que eu esqueci. Deixa eu tirar aqui a nuva. Não tem risco aí de colar. Álcool isopropílico. Um pouquinho de álcool na manopla aí. Facilita a instalação. Fechou. Tampinha. Deixa secar agora. Fechou de bola. Galera, se vocês querem ver o vídeo agora da instalação da corrente e a regulagem do câmbio. Dá uma olhadinha. O link vai estar aqui embaixo. Tanto o vídeo anterior quanto o vídeo da sequência. Você só consegue ver a instalação desse kit aqui de 11 velocidades completo. Tudo em detalhes pra vocês aí fazendo a instalação completinha.